Meus amigos, povo brasileiro, eu tenho 26 anos de estrada pelo Brasil todo, eu conheço o Brasil todo. Eu conheço os problemas do Brasil todo, desde o Iapoque ao Chuí. E em toda a minha carreira eu nunca fiz um pronunciamento pró-presidente ou contra, nunca. Eu nunca me meti nessa parte, até porque o Brasil ficava eufórico com muitos candidatos que derrubaram a nação. Eu agora estou trazendo meu pronunciamento, estou dando com clareza a minha explicação por que eu tenho falado do Jair Bolsonaro. Primeiro, é que ele não é evangélico, ele não engana dizendo que é. É, todo o povo evangélico tem, a maioria tem o recebido com muito prazer, porque ele defende o evangelho. No Congresso, seja onde for, sempre defendeu o evangelho e a família. E por que não votar num homem desse? Se aparecer o melhor que esse, eu voto, mas vai ser difícil. Jair Bolsonaro tem personalidade, é verdadeiro. Eu conheço, eu conheço ele há 26 anos. Aliás, eu conheço ele há 18 anos. E ele nunca foi mentiroso, sempre foi verdadeiro e sempre foi hospitaleiro e humilde. Ele fala com todos, conversa com todos. Todos, há muito ele é assim, sempre foi assim. Por isso eu estou dando meu pronunciamento, dizendo que o meu apoio até aqui é do Jair Bolsonaro. Eu acho que não vou mudar jamais, porque não vai aparecer o melhor que esse. Jair Bolsonaro é o homem pra mudar a nação. Juntamente com o evangelho e com o povo que teme a Deus, com os católicos, que gostam da família. Esse povo vai mudar o Brasil, junto com o Jair Bolsonaro. Eu dou meu aval. Essa é a minha opinião. E eu sei que o meu público, que não é pouco, os meus milhões de amigos, milhões de amigos pelo Brasil, todo vai aderir a essa ideia. Comece a falar do Jair. Poste isso. Vamos mudar a nação na força. Jair Bolsonaro não é milionário, não tem como gastar dinheiro. Encontrei o Jair fazendo campanha andando num avião normal. Quem é o outro que faz isso? Só o Bolsonaro. Um bom exemplo, Bolsonaro. Estamos juntos. Março Nascimento, acabei de assistir o teu pronunciamento. Muito obrigado pelo apoio, pela consideração e pela confiança. A gente fica feliz, sim, vindo de uma pessoa como é você. E também a gente sabe que a responsabilidade bate lá no peito. O que nós temos em comum, e todo povo cristão tem certeza, né? O que nós precisamos para começar a mudar o Brasil? De um presidente honesto, patriota e que tenha Deus no coração. Isso é a base para você começar a reconstruir, a endireitar essa grande nação chamada Brasil. Nós, brasileiros, merecemos realmente algo muito, mas muito diferente do que está aí. Matos, estamos juntos. Um abraço. Até uma nova oportunidade, se Deus quiser. Valeu, garoto! Até uma nova oportunidade, se Deus quiser. Obrigado.